Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela, olha ela, eita, só dos contatinhos, eita, olha que finalmente se revela, olha, 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 olha no contatinho, e aí? Vai, 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 está todo mundo te vendo lá no telão, põe ela aqui, põe ela aqui, corta para cá, bota ela aqui no telão, Xande, põe ela aqui no telão, Xande, é o piranha, é o piranha que está lá, é, piranha, põe ela no telão aqui, piranha, Aí, deixa ela aí, deixa ela aí, a Elisa vai mandar uma mensagem para ela, dizendo que a gente está vendo aqui, ela não sabe, ela vai receber a mensagem agora, atenção, olha, 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 ah, Ei, você está ouvindo, que sacanagem, hein, é, é, tu está no ar? Ah, olha, adorei. Você é... Tá vendo só como são as coisas? É assim que a gente pega. Era de mim que você tava falando, é? Hein? Olha, de mim que você tava falando. Não, lógico que Deus me livre falar de alguém, Deus me livre. Longe de mim falar de alguém, Jesus me defende, me livre. Né? Quero morrer feio não, ué? E aí, você tá bem, minha filha? Tô bem, você? Estou na paz de Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Carla, minha sobrinha, ficou muito feliz com a sua presença mais uma vez. Ela é um amor. É, mas você não foi, né? Ela convidou todo mundo pra tomar um negocinho. Quando? Foi na segunda, foi lá no domingo? Não, não fui chamada, não. Não chamaram, não? Não. Queimaram, olha, boa. Boa, boa, boa. Não fui chamada, estou em casa. Não foi segunda, não, desculpa. Não foi segunda, foi no domingo. No domingo à noite, lá em casa. A gente tomou um negocinho e tal. Ô, meu amor, não sabia, de verdade. Mas também não perdi nada, não, viu? Porque tava todo mundo morrendo, aquela coisa de... Sabe o cansaço de carnaval? Eu sei. Mas ela é uma mulher, sua filha também, viu? Obrigado. Minha filha, ignorante, só um jegue. A minha filha é a mais velha. Me falaram que ela é você todinha. Minha filha, ela não dá coisa porque não aprendeu. É. É. Mas a bicha é brada, bruta. Eu tenho pena do marido dela, bicha. Não, não. Ela é lá de Pernambuco, minha filha. Ela veio passar o carnaval comigo. O rapaz tava dizendo... Ou aquele é o esposo dela que tava dizendo. É, aquele frouxo. É. Ei. E ela dá nele. Ela dá nele, é? É. Sabe? Ela faz... Ele... Melhor esse trem, velho. Ah, sua família é maravilhosa, se queira. Obrigado. Vai voltar. O espetáculo pra você. É. Traz os dois pra cá pra cantar, pra encerrar. Vamos lá. Agora tem promoção. 20 reais. 20 reais.